Você precisa saber. Oferecimento WD40. Limpa, desenferrugem e desemperna. E DKP Móveis. Móveis sob medida é com a DKP Móveis. Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um programa Você Precisa Saber aqui pela TVN. Começamos com a previsão do tempo. Vamos ver como fica o tempo na tarde de hoje e também durante o final de semana. Segundo a EPAG, entre a tarde e a noite de hoje, teremos pancadas isoladas de chuva com trovoadas, típicas de verão na maioria das regiões devido à influência de uma área de baixa pressão e do aquecimento. Para o extremo oeste, a chance de chuva é menor. Não se descarta também o risco de temporais e granizes isolados, especialmente à tarde, devido às temperaturas mais elevadas. Na Grande Florianópolis, a máxima chega a 30 graus. Vento de nordeste, fraco a moderado, com rajadas. A partir de amanhã até segunda-feira, o tempo não muda em Santa Catarina. Persiste o sol e as pancadas isoladas de chuva com trovoadas típicas de verão na maioria das regiões, com menor chance no extremo oeste. Risco de temporal, rajadas fortes de vento e granizes isolado. Vento de nordeste, com variação para sudeste, fraco a moderado, com rajadas. Mas, apesar da previsão de chuva, essa deve ocorrer de forma isolada e com curta duração, sem atingir todos os municípios do estado, sendo a chance menor para o extremo oeste. Portanto, não reverte a situação da estiagem. Vamos às manchetes do programa de hoje. Ronaldinho confidencia amigos que só fica no Flamengo se Luxemburgo sair. Brasileiro gastará R$ 670,00 em média com o vestuário em 2012. Anvisa proíbe venda de canela em pó por conter pelo de roedor. Encontrada no Brasil, maior esmeralda do mundo. E vai a leilão. Contaminação da AIDS aumenta por falta de prevenção. Conheça os serviços de uma doula. Selesc usa posto itinerante para esclarecer a população. Tudo isso você acompanha daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. É rapidinho, a gente volta já. As melhores marcas de baterias pelos menores preços da cidade, você encontra sempre na Eletrovânio. Bateria Moura 60A, apenas R$ 230,00 em até 4 vezes no cartão, sem juros. Há 32 anos no mercado, a Eletrovânio oferece sempre os menores preços nas melhores marcas. Visite nosso site e compare. Eletrovânio, o seu shopping das baterias em São José. Rua Geroncio, Tives 502. Fone 3240-9691. Em casa na indústria, pra soltar o cadeado, pra girar o parafuso, pra guitarra, pro teclado. Pra todo o mau contato, pra toda a ferramenta, pro celular molhado, WD-40. Quero fazer um convite especial pra você, mulher vaidosa, contemporânea, que adora estar em dia, claro, com a sua beleza. Carlos Lima, pertinho do centro de Florianópolis, telefone, endereço, claro, no seu televisor. Além de deixar os seus cabelos lindos, hidratados, com belo corte, você também vai encontrar serviços de manicure, pedicure, maquiagem e penteado pra você arrasar em qualquer evento. Além, é claro, de você encontrar serviços como massagem terapêutica. Inclusive, você que é nosso telespectador, vai ganhar 50% de desconto, é verdade. Por isso, ligue e faça já a sua reserva de horário. Também você vai encontrar serviços de podologia e depilação. Afinal de contas, o verão está chegando e você tem que estar bela e muito bonita. Horário de atendimento é de segunda a sábado, das 9 da manhã às 9 horas da noite. Estacionamento à porta, ambiente climatizado e é um atendimento super profissional, trabalhando com produtos de altíssima qualidade que você e a sua beleza merecem. Carlos Lima. Você procura conforto, consultórios equipados, profissionais especializados. Com os móveis planejados da DKP, você só tem a ganhar. Ganha no projeto, ganha em requinte, em beleza, no acabamento, em espaço e principalmente no preço e nas condições de pagamento. Tudo em 10 vezes sem juros direto com a fábrica ou em até 50 vezes pelo Construcar ou BB Construção. Agora você pode sonhar que a DKP realiza. DKP Móveis Planejados. Muito bem, estamos de volta. Deixa eu lembrar mais uma vez que você também pode participar do programa Você Precisa Saber. Se está acontecendo algo em sua região que mereça destaque, se você tem alguma reivindicação a fazer, alguma reclamação, alguma denúncia, entre em contato com a nossa produção. Nosso telefone é o 483304-1888. 483304-1888. Você liga que nós enviaremos uma equipe até você. Bom, vamos falar um pouquinho de esportes então. Ronaldinho já não esconde mais a insatisfação com o Flamengo. Antes mesmo de viajar para a Bolívia com o elenco do time rubro-negro, o jogador confidenciou para amigos que sua relação com o Luxemburgo está rompida. Na madrugada de domingo para segunda em São Paulo, ele esteve em uma casa noturna. E lá, horas antes do embarque, entre uma música e outra, contou que em conversa com a presidente Patrícia Morim, avisou que só ficaria no clube se o treinador saísse. E a resposta teria sido positiva. Ronaldinho ainda disse que tirou do próprio bolso dinheiro para ajudar companheiros no fim de 2011, No período de Natal, na véspera da balada em São Paulo, Ronaldinho fez uma visita ao vestiário do Corinthians, em Londrina. Após ser substituído no intervalo, o meia foi até o local para bater papo com Liedson, Alex, Júlio César e companhia limitada. Ou, como costumam dizer os boleiros, foi resenhar. Ronaldinho permaneceu no vestiário durante boa parte da segunda etapa. Em tom de brincadeira, chegou a perguntar para alguns deles quando iriam atuar no mesmo time, já que o Corinthians paga em dia. Vale lembrar que o presidente licenciado, André Sanches, tem bastante carinho pelo jogador. Tanto que no confronto entre os clubes do retorno do Brasileirão de 2011, o ex-mandatário foi até o vestiário do Flamengo, no Pacaembu, para cumprimentá-lo. Inclusive, com um beijo no rosto e tudo, né? Será que teremos Ronaldinho no Corinthians? Bom, vamos mudar de assunto. Você já ouviu falar de uma profissional que se intitula doula? Se não conhece a profissão, acompanhe a matéria da Elisa Brezezins. Ser mãe é uma das coisas mais lindas vividas pelas mulheres. Poder carregar no ventre durante a gestação a pessoa mais amada de sua vida é um privilégio. No entanto, algumas mulheres ficam aflitas pensando na hora do parto. Em Florianópolis, existe a doula, uma profissional que prepara as futuras mamães e atende durante o trabalho de parto. A doula já prepara a mulher na gestação, para o trabalho de parto, o que ela pode fazer para melhorar, para acelerar esse trabalho de parto, para que ele seja uma experiência legal, que depois ela lembre que não seja traumático. Durante todo o trabalho de parto, começando em casa e depois no hospital, a doula está lhe dando toda aquela assistência para a mulher, o apoio físico, emocional, ajudando a aliviar as dores com vários métodos não farmacológicos. E no pós-parto, ela ainda dá toda uma assistência para a amamentação e os cuidados com o bebê. O parto humanizado é um atendimento mais focado nas necessidades das mamães, visando um acompanhamento mais específico, com o objetivo de diminuir a mortalidade materna e neonatal. A profissional doula explica os benefícios de um parto na água. O parto na água diminui muito a dor para a mulher, porque a água ajuda a liberar a endorfina, que é o anestésico natural que o corpo tem. Para o bebê também é menos traumático, porque ele sai da água do 37 graus para o ambiente com 37 graus. Para a mulher também é uma coisa muito mais sutil. Então hoje a gente tem muitas mulheres que procuram parto na água. Muitas mamães não sabem, mas a cesariana faz mal para o bebê e a gestante. A cesariana é uma intervenção cirúrgica que surgiu para salvar a vida da mãe ou do bebê. Hoje, infelizmente, no Brasil, nós usamos como comodidade, porque é muito cômodo você agendar uma cesariana e não ter nenhum imprevisto durante esse meio tempo. Mas se formos falar de saúde, não tem nenhum benefício para a mãe e para o bebê se a gestação for de baixo risco e tiver tudo ocorrendo bem. Então, pode ter um atraso na descida do leite, a mãe pode enfrentar algumas complicações durante a cesariana, no pós-parto, fora a dor no pós-parto. Prejudica muito nos cuidados com o bebê. Aquela mulher que fala que fez uma cesariana e não sentiu dor nenhuma depois é porque ela recebeu uma carga ainda maior de medicamentos no pós-parto. Então, a cesariana é feita quando tem uma real necessidade. O único benefício dela é assim, quando tem que ser para melhorar a saúde da mãe ou do bebê, não como uma coisa comum como é hoje no Brasil. A posição da grávida na hora do parto é muito importante. Ficar na horizontal durante o trabalho de parto não é a mais indicada. Nós sabemos que no Brasil a posição deitada é, infelizmente, a mais usada. Só que nós sabemos que isso pode prejudicar, inclusive, a oxigenação para o feto e pode prolongar esse trabalho de parto. Então, é muito mais saudável. Nós realmente indicamos que a mulher se mantenha ativa durante o trabalho de parto. Que ela caminhe, que ela use a bola suíça, aquela bola de fisioterapia, que ela use o chuveiro, que ela fique tranquila e tenha liberdade de usar posições. Para que o parto deitada seja também o menos usado. Ele deve ser evitado e não deve ser usado de rotina. Existem várias posições de parto. E a Cris vai explicar para a gente agora como é que funciona o parto natural. Cris, como é que funciona? O que eu vou explicar com a bonequinha? Então, agora a gente vai simular um parto de cócoras. Que, na verdade, ainda tem muito preconceito. As pessoas acham que tem que ter uma preparação específica para o parto de cócoras. Isso não é verdade. Qualquer mulher pode ter o parto, desde que ela se sinta confortável nessa posição. Então, não é um parto só para a Índia. E é o que a gente vai mostrar agora. Então, a mulher fica na posição de cócoras. Não dá para fazer muito bem aqui. Ela vai fazer força quando ela sentir a vontade de fazer força. E o bebê vai coroando. O que é coroar? É a cabeça aparecendo. A gente consegue notar que ali o cordãozinho está enrolado. Não é uma indicação de cesariana. Se o batimento do bebê estiver bom, significa que está tudo bem. Que o cordão não está atrapalhando em nada. A gente é só desenrolar esse cordão. Desenrolando o cordão, o bebê nasce. Tranquilamente, direto para o colo da mãe. De preferência, pele a pele, imediato, com a amamentação na primeira hora de vida. Mantendo esse cordão ligado. Por quê? Porque o cordão continua mandando oxigênio e sangue para o bebê. Então, é muito importante, se o bebê nascer saudável, se ele nascer tudo bem, que mantenha esse cordão ainda conectado. A amamentação direta, como é que funciona? Sim, é colocar o bebê no peito, sem aspirar, sem ninguém pegar nele. E deixando ele ter esse vínculo desde o início com a mãe. Então, esse contato pele a pele vai manter a temperatura dele na temperatura ideal. E aí, se ele quiser mamar, a gente já bota ele para mamar ali mesmo. Esse é um exemplo de um parto saudável. E isso é um parto que a gente chama humanizado, né? Que é, na verdade, respeitar tanto a mãe quanto o bebê, os direitos que eles têm. Muito bem, está aí. Para mim, a dola é novidade. Não sabia que existia esta profissão. Mas, sem dúvida nenhuma, é importantíssima. É um período que a mulher precisa realmente da máxima atenção. Bom, e os consumidores da classe B devem responder pelo maior volume de vendas de itens de vestuário este ano. Pelo menos, segundo o levantamento divulgado nesta quinta-feira pelo Ibope, que estima gasto médio de R$ 670,00 por cada brasileiro neste segmento em 2012. A previsão de gasto para este ano é superior ao número de 2011, quando a média nacional foi de R$ 583,00. A região sul do país, conforme a pesquisa, deve concentrar o valor mais alto, com R$ 791,00 por pessoa. A classe B deve ser responsável pela maior parcela dos gastos, 42%, seguida pela classe C, com 38%. Juntas, as classes B e C devem somar R$ 88 bilhões, destinados ao segmento de vestuário, do total de R$ 109 bilhões, estimados para o ano. O montante é 15,7% superior aos R$ 76 bilhões, contabilizados no ano passado. Em contrapartida, as classes D e E devem compor o menor grupo de consumo para o varejo de vestuário, com os gastos combinados somando em R$ 7 bilhões, ligeiramente acima dos R$ 6,6 bilhões do ano anterior. Vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já. As melhores marcas de baterias, pelos menores preços da cidade, você encontra sempre na Eletrovânio. Bateria Moura 60A, apenas R$ 230,00, em até 4 vezes no cartão, sem juros. Há 32 anos no mercado, a Eletrovânio oferece sempre os menores preços, nas melhores marcas. Visite nosso site e compare Eletrovânio, o seu shopping das baterias em São José, Rua Gerôncio Tives 502, fone 3240-9691. Em casa na indústria, pra soltar o cadeado, pra girar o parafuso, pra guitarra, pro teclado, pra todo o mal contato, pra toda a ferramenta, pro celular molhado, WD-40. Eletrônicos Biciclanters Dobradíceis Motores WD-40 Limpa, desenferruja e desemperra. Tá enferrujado? WD-40 Quero fazer um convite especial pra você, mulher vaidosa, contemporânea, que adora estar em dia, claro, com a sua beleza. Carlos Lima, pertinho do centro de Florianópolis, telefone, endereço, claro, no seu televisor. Além de deixar os seus cabelos lindos, hidratados, com belo corte, você também vai encontrar serviços de manicure, pedicure, maquiagem e penteado pra você arrasar em qualquer evento. Além, é claro, de você encontrar serviços como massagem terapêutica. Inclusive, você que é nosso telespectador vai ganhar 50% de desconto, é verdade. Por isso, ligue e faça já a sua reserva de horário. Também você vai encontrar serviços de podologia e depilação. Afinal de contas, o verão está chegando e você tem que estar bela e muito bonita. Horário de atendimento é de segunda a sábado, das 9 da manhã às 9 horas da noite. Estacionamento à porta, ambiente climatizado e é um atendimento super profissional, trabalhando com produtos de altíssima qualidade que você e a sua beleza merecem. Carlos Lima. Você procura conforto, consultórios equipados, profissionais especializados? COI, Centro Odontológico Integrado. Com os móveis planejados da DKP, você só tem a ganhar. Ganha no projeto, ganha em requinte, em beleza, no acabamento, em espaço e principalmente no preço e nas condições de pagamento. Tudo em 10 vezes sem juros direto com a fábrica ou em até 50 vezes pelo Construcar ou BB Construção. Agora você pode sonhar que a DKP realiza. DKP Móveis Planejados. Muito bem, estamos de volta. Olha, eu quero chamar a atenção agora de você, dona de casa, ou você, né? Os homens também cozinham bastante, mas você que gosta de ir para o fogão preparar principalmente as suas sobremesas. Atenção a essa notícia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu a comercialização por 90 dias da canela em pó da marca Junita, com data de fabricação de 4 de julho de 2011, produzida pela comercial JT de Alimentos Limitada. Em Poços de Caldas, em Minas Gerais, fica esta fábrica. A Anvisa considerou que o produto representa riscos à saúde do consumidor por conter pelo de roedor. A canela em pó está entre os alimentos submetidos ao controle e fiscalização sanitária da Anvisa, assim como bebidas, águas envasadas, aditivos alimentares e de medicamentos veterinários. A presença dos pelos foi detectada em amostras do produto enviadas para análise no Instituto Octávio Magalhães, da Fundação Ezequiel Dias, em Minas. A interdição do produto e do estabelecimento por 90 dias é feita como medida cautelar para a realização de testes, provas, análises ou outras providências requeridas. Ao término desse prazo, o produto ou estabelecimento será automaticamente liberado. A Anvisa também proibiu a distribuição e a comercialização em todo o país do lote 12 do açúcar cristal especial da marca Estrela, com data de fabricação de 13 de maio de 2011 e validade até 13 de maio de 2013, produzido pela empresa LDC Bioenergia S.A., filial Usina. Usina Passatempo, o nome, que fica em Mato Grosso do Sul. Segundo o laudo, o produto continha fragmentos metálicos de diversos tamanhos. Olha, isso tem acontecido em diversos produtos. É bom o consumidor estar sempre atento, né? Na maioria das vezes o consumidor acaba encontrando objetos, insetos nos produtos, mas não conhece seus direitos, não sabe que deve reclamar, que deve denunciar. Aqui em Florianópolis mesmo tem um caso que está sendo averiguado. Se for confirmado, nós vamos divulgar aqui no programa de um morador da Praia dos Ingleses que encontrou uma perereca, uma mini-rã dentro de uma caixa de amido de milho. Está sendo apurado o caso. Então isso não é pouco comum não. Isso acontece até com maior frequência do que deveria em todo o Brasil. É bom que a gente esteja sempre atentos aí aos produtos que consumimos. Vamos ver uma matéria agora com a Cristina e Luiz, onde ela mostra um posto itinerário da Selesc que tem esclarecido a população. Vamos dar uma olhada? A eficiência energética é uma das maiores preocupações dos nossos dias. Na construção civil, engenheiros utilizam cada vez mais soluções sustentáveis para economizar energia. Ao reformar ou projetar uma casa, por exemplo, utilize soluções que podem ajudar na redução do consumo de energia. Segundo informações de consultores ambientais, os chamados empreendimentos verdes podem custar cerca de 10% acima do valor normal. Mas quem adquire, por exemplo, um apartamento com sistemas que incentivem a economia de luz sentirá em sua conta o resultado desta nova filosofia que gera economia e além de contribuir para a sustentabilidade do planeta. Desde o planejamento de uma construção, de uma residência, de um condomínio, de um grande prédio, de uma grande indústria, já tem que estar embutido ali a eficiência energética. É os watts por metro quadrado. Então, os famosos pédios inteligentes, os prédios verdes. Então, na sua concepção, já tem que estar projetado esses parâmetros de eficiência energética. A luz está aí de graça durante o dia, naturalmente. Então, os prédios hoje têm que aproveitar a luz do dia. Claro que a luz do dia também traz o calor do sol. Aí tem que ter o ar-condicionado. Mas tem diversas maneiras de projetar. Os arquitetos sabem disso, os engenheiros civis que projetam. As concepções, a visão espacial, eles têm que estar em cimento, eles têm isso aí para ser prédios inteligentes e eficientes. Agora, dentro de casa, comprovadamente, o que gasta mais energia? Olha, quando o chuveiro é elétrico, o energia elétrica é o chuveiro. Porque as pessoas, claro, o conforto, as pessoas têm que continuar com o conforto. A energia, o que nós estamos falando aqui não é tirar conforto. Nós estamos falando é usar a energia de maneira mais eficiente. Mas o chuveiro é o vilão. Depois, quem tem chuveiro H, naturalmente, é o ar-condicionado. O ar-condicionado é também um vilão. E também a geladeira que fica o dia todo ligado, os freezes. Então, você tem que olhar a sua conta, quantos quilowatres por mês você está gastando. Então, você pode controlar isso aí. Quais são os acidentes mais comuns, assim, domésticos envolvendo a questão da energia elétrica? Que tipo de cuidado as pessoas devem ter? Não puxar nada da tomada pelo fio? Cuidar com a questão da água, da umidade? O que é mais comum nesse aspecto? Exatamente. Olha, na residência interna, o maior problema é que são as tomadas. Então, para isso, as normas técnicas, hoje, a NBR 5410, elas já dão as dicas dos nossos famosos DR, que são os protetores dessas correntes de fuga. Mas são exatamente onde estão as tomadas e onde está a umidade. Água e energia elétrica não combinam. Bom, a gente está vendo aqui atrás um ônibus, né? É um ônibus... Qual que é o objetivo? O que esse ônibus faz? É, esse ônibus é o ProCel Eficiência, né? Esse ônibus, além de nós darmos aula para as crianças, mostrar para a comunidade como se usa a energia de maneira eficiente, também nós falamos como esse problema dá segurança. Porque a Celeste que vem no produto, qual é o produto? A energia elétrica. Então, nós temos que esclarecer também para a população que é um produto perigoso. E como usar essa energia? Então, nós temos dois micro-ônibus desses que vão circular em que vem o estado todo, vão estar nas feiras e vai ter colegas nossos demonstrando como funciona e, às vezes, até fazendo serviço de utilidade pública. Agora, no horário de verão, por isso que é o horário de verão, é para as pessoas ficarem um pouco mais fora da residência, não que não possam ir para a sua residência, mas aproveitar mais a luz do dia, certo? Por exemplo, quando chegar em casa, tome o banho necessário, não ligue todos os equipamentos, não tenha aquele costume, vou ligando todas as lâmpadas, vou ligar o ar-condicionado, vou ligar o chuveiro, vou ligar o rádio, a TV. Procure, assim, usar de maneira, de forma consciente a energia. E quando o assunto é orientar e incentivar os consumidores a utilizarem corretamente a energia elétrica, entra em cena o micro-ônibus do programa Celesc de eficiência energética. O ônibus todo equipado percorre os municípios catarinenses, levando informações e dicas de como economizar energia. Esse ônibus, são dois micro-ônibus que percorrem o estado todo, né, para mostrar para as pessoas como deve ser usada a energia, e mostrar também o perigo dela. Então nós, Celesc, o nosso produto é a energia elétrica, então nós temos também que fazer o pós-venda, mostrar para as pessoas que a energia é importante, porém a eficiência e a segurança são mais ainda. As pessoas têm muita dúvida, né, até porque ninguém é dado o direito de saber sobre energia elétrica, porque é algo, é uma profissão, assim, um pouco mais restrita, né. Então a nossa obrigação é informar as pessoas. E as crianças também têm um interesse, porque a gente fica muito contente das dúvidas das crianças, como é que funciona, e nós explicamos isso aí. Muito bem, está aí, né. Nós devemos é nos conscientizar que economia de energia elétrica, não é só durante o verão, não, não é só porque pode faltar energia, assim como a água também, né. As pessoas já criaram uma certa consciência de que no verão é preciso economizar a água, mas por quê? Porque normalmente falta, né. Tivemos históricos aqui já de muitos anos que faltava água em Florianópolis, então as pessoas já sabem que devem economizar água, devem economizar luz no verão. Mas o correto é economizarmos o ano todo, né. Por que não economizar o ano todo? Vai fazer bem principalmente para o bolso e também para a natureza. Bom, a maior esmeralda polida do mundo foi encontrada no Brasil e será leiloada no próximo dia 28, segundo a casa de leilões canadense Western Star. A pedra tem o tamanho de uma melancia e pesa cerca de 11,5 kg, ou 57 mil quilates. De acordo com o jornal canadense National Post, a esmeralda foi avaliada em 1,15 milhão de dólares, né, aproximadamente 2 milhões de reais, chamada de Teodora, o que significa Presentes dos Deuses. E a pedra receberá segurança armada até o local onde será leiloada. Segundo o especialista em pedras preciosas que levou a esmeralda ao Canadá, a pedra pertence atualmente a um indiano que realizou o polimento. Os testes teriam confirmado que Teodora é uma pedra única e autêntica. Bom, deixa eu falar um pouquinho agora de WD-40, esse produto que é líder em vendas no mundo inteiro e não é por acaso, né. WD-40 de fato facilita o seu dia a dia. Tem várias embalagens, né, tem embalagens de 500 ml, de 370, tem embalagens de diversos tamanhos para melhor adaptar as suas necessidades. Mas, WD-40 você utiliza muito, então pode comprar embalagem grande que certamente você vai utilizá-lo. Porque todo momento você se depara com alguma situação onde WD-40 resolve o problema para você. Em casa, na indústria, no comércio, até a dona de casa, enquanto está lavando a louça, às vezes, né, tranca um copo no outro, vai soltar, pode causar um acidente, quebrar o copo. Passa WD-40, os copos se soltam com facilidade. Um zíper que emperra, passa WD-40, o zíper volta a funcionar, né. Um barulho na porta lá, a dobradiça está rangindo, fazendo aquele barulho chato. Passa WD-40, resolve o problema. Você que tem jet ski, que tem lanchas, né, embarcações para proteger motores náuticos, não tem produto melhor que WD-40. São milhares de situações onde esse produto de fato resolve o problema para você. Acesse o site wd40.com.br, você vai se surpreender. E você que tem estabelecimento comercial e não tem ainda WD-40 para oferecer aos seus clientes, entre em contato diretamente com a indústria. Você vai adquirir o produto sem atravessadores e vai ganhar um bom dinheiro. Porque WD-40 é baratinho, mas vende muito. É líder de mercado no mundo inteiro. O telefone da WD-40 é o 41-2109-8025. 41-2109-8025. Boas mercearias, supermercados, lojas de materiais de construção, casas de ferragens. Todos esses comércios vendem WD-40. Esse produto que facilita o seu dia a dia. E olha, essa notícia agora é muito importante. Principalmente para os jovens. O UNAIDS, programa da ONU sobre a AIDS, informou ontem que o número de mortos pela AIDS na América Latina diminuiu devido ao maior acesso ao tratamento antirretroviral. Mas a contaminação continua aumentando pela falta de programas de prevenção. O diretor regional para a América Latina da UNAIDS, César Nunes, informou que para cada pessoa em tratamento temos duas novas infecções. Segundo ele, desta forma, nunca acabaremos com a doença. Claro que é preciso evitar as mortes. Mas mais importante ainda é prevenir o contágio, disse o profissional. Dois terços do investimento para combater a epidemia na América Latina são destinados para o tratamento e o restante, a prevenção. Além disso, esses programas se dedicam quase que exclusivamente à população mais afetada, homossexuais, prostitutas e usuários de drogas. Para César, os programas de prevenção deveriam ser mais amplos e abranger todas as pessoas, principalmente os mais jovens, que parecem ter perdido o medo da AIDS. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, 25% dos partos na América Latina são de menores de 17 anos, o que significa que os jovens fazem sexo sem proteção. Embora seja um dado indireto, nos mostra que eles são passíveis de contaminação. E é óbvio que falta informação e educação sexual. Então está aí, né? É bom realmente que os pais voltem a falar sobre o assunto. Os jovens têm perdido o medo da AIDS, né? Já não se fala mais tanto, a mídia não bate mais tanto nesse assunto. E aí acaba deixando a coisa acontecer naturalmente. E a AIDS continua sendo um perigo aí constante. Então temos sim que usar preservativo sempre, em todas as relações. Não só para evitar uma gravidez, mas principalmente para evitar doenças sexualmente transmissíveis. E com essa notícia encerramos o programa de hoje. Mas amanhã estaremos de volta, amanhã não, né? Amanhã é sábado, sábado nós descansamos um pouquinho. Segunda-feira estaremos de volta a partir do meio-dia, sempre com reapresentação às 18h30 e à meia-noite, aqui pela TVN. E eu aguardo por você. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma ótima tarde. É você que nos assiste à noite, uma ótima noite. Tenha um excelente final de semana e até segunda. Você precisa saber. Oferecimento WD40. Limpa, desenferrugem e desemperma. E DKP Móveis. Móveis sob medida é com a DKP Móveis. As melhores marcas de baterias pelos menores preços da cidade você encontra sempre na Eletrovânio. Bateria Moura 60A, apenas R$ 230,00, em até 4 vezes no cartão, sem juros. Há 32 anos no mercado, a Eletrovânio oferece sempre os menores preços nas melhores marcas. Visite nosso site e compare. Eletrovânio, o seu shopping das baterias em São José. Rua Geroncio Tives 502, fone 32409691. Em casa, na indústria, pra soltar o cadeado, pra girar o parafuso, pra guitarra, pro teclado. Pra todo mal contato, pra toda ferramenta, pro celular molhado, WD40. Eletrônicos, bicicletas, dobradiças, motores. WD40 limpa, desenferrugem e desemperma. Tá enferrujado? WD40. Quero fazer um convite especial pra você, mulher vaidosa, contemporânea, que adora estar em dia, claro, com a sua beleza. Carlos Lima, pertinho do centro de Florianópolis, telefone, endereço, claro, no seu televisor. Além de deixar os seus cabelos lindos, hidratados, com belo corte, você também vai encontrar serviços de manicure, pedicure, maquiagem e penteado pra você arrasar em qualquer evento. Além, é claro, de você encontrar serviços como massagem terapêutica. Inclusive, você que é nosso telespectador vai ganhar 50% de desconto, é verdade. Por isso, ligue e faça já a sua reserva de horário. Também você vai encontrar serviços de podologia e depilação. Afinal de contas, o verão está chegando e você tem que estar bela e muito bonita. Horário de atendimento é de segunda a sábado, das 9 da manhã às 9 horas da noite. Estacionamento à porta, ambiente climatizado e um atendimento super profissional, trabalhando com produtos de altíssima qualidade, que você e a sua beleza merecem. Carlos Lima. Você procura conforto, consultórios equipados, profissionais especializados? COI, Centro Odontológico Integrado. Com os móveis planejados da DICAP, você só tem a ganhar. Ganha no projeto, ganha em requinte, em beleza, no acabamento, em espaço e principalmente no preço e nas condições de pagamento. Tudo em 10 vezes sem juros direto com a fábrica ou em até 50 vezes pelo Construcar ou BB Construção. Agora você pode sonhar que a DKP realiza. DKP Móveis Planejados. DKP Móveis Planejados.